Olá gente tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal aqui de 2024 então vou desejando feliz ano novo cheio de saúde e cheio de sonhos realizados o vídeo de hoje é justamente para falar do sonho realizado que é o sonho de qualquer youtuber iniciante que é o primeiro pagamento do canal primeiro pagamento do Google Adsense é aliás o segundo sonho que o primeiro sonho de um youtuber iniciante a receber a cartinha quando eu recebi a minha carta do Google Adsense nossa fiquei muito muito feliz mesmo acho que até tremia de tanta felicidade e o segundo sonho realizado de um pequeno youtuber é receber o seu primeiro pagamento e eu recebi o meu primeiro pagamento vou falar quanto que eu ganhei nesse primeiro pagamento mas depois tenho aqui ó umas perguntinhas que sempre me perguntam e eu vou responder junto com vocês aqui meu canal eu fiz em 2018 e agora em 2023 em dezembro no dia 22 de dezembro recebi o meu primeiro pagamento foi um grande presente de natal para mim foi uma 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 quantia um valor simbólico mas que me ajudou bastante fez eu fazer o que eu queria o que eu imaginava fazer quando eu receber quando eu recebesse então é quero dividir com vocês essa felicidade vou começando a responder é as perguntinhas sempre me perguntam Cleane quanto você ganha no canal que bom que a primeira pergunta já vou logo falando para vocês quanto que eu recebi não é quanto que eu ganho no canal esse foi o meu primeiro pagamento eu fiz o meu canal em 2018 cinco anos depois foi que eu vim receber o meu primeiro pagamento para quem não sabe para poder receber o primeiro pagamento o canal ser monetizado você tem que ter no mínimo mil inscritos quatro mil horas assistidas e acumular cem dólares só assim você consegue receber o seu primeiro pagamento e o valor acho que vai de acordo com o o valor que tá o dólar em dezembro quando eu recebi o meu primeiro pagamento o dólar tava 4 dólares e 87 cents e eu acumulei 103 dólares só que eles opa só que eles só liberam o valor dos 100 dólares né revestido em real aliás você reveste em real depois com o aplicativo no caso eu baixei um aplicativo rancos que que foi que fez a transferência e o reverteu de dólar para real na em dezembro quando eu recebi como já tinha falado o dólar tava 4 dólares e 87 cents o meu primeiro pagamento deu 487 reais e o que eu fiz fiz tudo que eu queria fazer quando eu recebesse graças a deus deu ainda sobrou um pouquinho é eu sempre falava que quando eu recebesse o meu primeiro pagamento eu dava de presente um valor simbólico para dois familiares e eu dei dei cem reais para um cem reais para outros eu não vou citar nomes porque eles receberam se eles assistirem esse vídeo eles vão saber que foi um pagamento com o meu primeiro pagamento comprei uma ring light comprei na shopee e foi assim uma é uma uma ring light muito boa num valor muito bom também é troquei a película do meu celular que é esse que eu gravo troquei a capinha do celular também tava precisando então deixei tudo isso para fazer com esse primeiro pagamento porque foi justamente o que eu falei que eu iria fazer e levei a minha filha para tomar um café da manhã delicioso numa cafeteria maravilhosa e sobrou um pouco que eu mantenho guardado para fazer alguma outra coisa caso precise porque 2023 foi um ano transformador e me fez abrir os olhos em questão de gastos então eu só gasto o que realmente eu preciso necessito gastar então ficou um pouquinho ali guardado a segunda pergunta é como você divulga seu canal gente eu pouco divulga esse canal eu acho que é uma das metas que eu tenho para 2024 procurar de alguma forma divulgar esse canal para que ele cresça mais apesar de eu ter é demorado esse cinco anos para chegar aos 3.000 cinco anos parece assim muito tempo mas para mim passou assim rápido foi como se fosse ontem eu ter feito o canal e eu vi ter visto meus meus primeiros meus primeiros 70 inscritos foi uma maravilha até comemorei mas enfim é eu pouco divulgo eu às vezes colocava no nos stories do instagram nos estados do whatsapp é no facebook publicava muito é divulgava muito no grupo da família mas eu vi que não tinha tava tendo tanto resultado assim então eu fui me desanimando de me desanimando de ficar divulgando eu acho que o meu canal chegou a quantidade de inscritos que tá hoje eu acho que por procura mesmo do conteúdo que eu publico das pessoas me pesquisas entendeu mas eu pouco divulgo mas é uma das coisas que eu pretendo fazer esse ano é melhorar é esse quesito é terceiro porque você fez o canal eu lembro que até o primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal se você for lá no comecinho eu tô um pouco assim nervosa é é justamente isso é a falta de de segurança para falar em público eu ainda tenho mas eu já me soltei um pouco mais então eu fiz o canal para me livrar um pouco mais da timidez eu continuo reservada eu continuo sendo uma pessoa muito observadora calada mas a timidez é diminuiu digamos que oitenta e cinco oitenta e nove por cento porque eu era muito tímida eu era tão tímida que as pessoas quando chegavam para mim para conversar perguntar alguma coisa eu tremia igual uma vara verde então fiz o canal justamente para isso para eu me abrir um pouco mais me soltar um pouco mais deixar de ser um pouco mais mais tímida e assim eu converso assim com vocês livremente hoje eu me solto um pouco mais mas vocês foram olhar nos primeiros vídeos no primeiro vídeo principalmente vocês vão ver quanto que eu tava insegura e assim me trancando então o canal me ajudou bastante nessa questão de me soltar a quarta é você a sua família te ajuda com o canal minha filha isso é uma questão às vezes até questiono eles aqui em casa minha minha família mesmo eu até questiono às vezes lá e vocês nem divulgam meu canal aí meu esposo é assim ah eu eu divulgo eu falo às vezes eu falo para alguém a minha esposa tem canal a mas deixa a desejar em questão de família de vamos supor irmão pai mãe eu acho que não eu acho que estão deixando a desejar mais ainda porque eu tenho família grande tenho vários irmãos tem todos eles têm acesso à internet a tudo então eles estão me devendo isso mas eu vou falar uma coisa muito séria aqui para vocês para você que tá começando é com a a gravar vídeo tá começando ou tá pensando em fazer um canal põe na mente de vocês que se for um objetivo um sonho seu é seu e você é que tem que abraçar é você que tem que se apoiar primeiramente se familiares irmãos ou parentes te ajudarem bem seu canal vai crescer do mesmo jeito tanto com ajuda sem ajuda deles vai crescer do mesmo jeito é o que eu desejo para vocês eu lembro que uma vez uma sobrinha minha minha lá no instagram chegou para mim disse tia manda uma mensagem para mim a senhora é youtube eu disse sim tô gravando agora ela nossa que legal tia uau que maravilha parabéns foi minha avó que mandou um vídeo seu para mim eu a tá pois é pois divulga aí ela tá bom não sei se divulgou né e uma outra vez que eu vi um vídeo meu no facebook de uma das minhas irmãs então foi somente essas duas situações onde eu vi que compartilharam passaram adiante o meu vídeo é de alguma forma divulgou agora se continua eu não sei como eu já disse é uma coisa é um sonho meu independente deles quererem ou não ajudar eu sei eu acredito e sei que vai crescer mais e mais porque quando eu fiz o canal que eu vi meu primeiro inscrito foi a minha filha o segundo foi meu esposo aí eu vi o terceiro inscrito de gole tem um terceiro inscrito aí passou poucos dias eu vi setenta inscritos uau tem setenta inscritos no meu canal passou só um pouco de um dia eu digo tem 100 eu digo ai vai vai render esse canal e eu fui fui foi postando fui divulgando todo vídeo meu eu postava lá no grupo da família mas só que eu não vi eu ficava tipo implorando ó gente é compartilha meu vídeo ai ficar perguntando quem que assistiu meu vídeo a quem compartilhou meu vídeo assim ficava todo mundo ficava calado então se divulgam eu não sei é como eu já disse é uma coisa minha é um sonho meu e nem sempre seus parentes seus familiares sua própria família de dentro de casa vão abraçar isso com você porque é uma coisa sua e às vezes eles não acreditam é às vezes até ficar que besteira no meu caso aqui em casa nunca graças a deus nunca ninguém me falou assim ai que besteira fica pagando mico ah que vídeo besta essas coisas não eles podem até não compartilharem meus vídeos mas eles sempre estão dando dicas que são válidas para mim e eu todas dicas que eu recebo independente se divulga ou não eu fico ali né será que vai dar vou ver lá se já tem outro vídeo então se você está começando e é um sonho seu entenda que é um sonho seu e nem sempre todos da família vão te vão acolher esse sonho junto com você então divulga faz o seu canal aprenda a editar aos poucos você vai melhorando se mais para frente você tiver condição de comprar um celular melhor compre se você tiver condição de comprar uma câmera zinha depois compre no meu caso eu comecei com j7 prime depois eu fiquei perturbando meu esposo até ele trocou de celular comigo ele ficou com o meu e ele me deu esse aqui que eu gravo que é um a 32 que eu já tô assim querendo trocar para melhorar mais a imagem então com decorrer do tempo seu canal vai crescendo você vai vendo resultados e seu sonho vai se tornando assim vai se expandindo mais você vai tendo mais criatividade você vai tendo mais visão e é isso que é importante por último tem que é o quinto você vive só do canal não não vive só do canal como vocês viram demorou 5 anos para receber o primeiro pagamento para quem já me acompanha aqui mais tempo sabe que eu tenho uma fábrica de bolsas onde trabalhar eu meu esposo minha filha e temos uma ajudante que quando a gente precisa fazer isso ele vem mas eu não dependo somente do canal quando eu comecei o canal eu também fazia faxina gravava vídeo trabalhava com meu esposo depois foi melhorando eu deixei a faxina comecei a trabalhar somente com meu esposo que eu trabalho em casa mesmo então eu concilio gravar vídeo estudar algumas coisas trabalha e para poder manter mas não tem ainda como eu sobreviver viver somente do canal quem sabe um dia mais para frente que eu espero muito que cresça mais uma das metas que eu tenho para 2024 é que o canal se expanda um pouco mais mas eu acho também que mesmo que eu ganhasse o suficiente para ficar só com o canal eu acho que ainda não pararia só com o canal só com a renda do canal porque eu sou muito ativa eu tô trabalhando aqui eu tô pensando em fazer outra coisa tenho síndrome do pensamento acelerado então eu fico meio assim ó eu não consigo ficar só numa coisa eu faço uma coisa aqui mas já tô pensando em fazer eu tô trabalhando lá já tô pensando em qual vídeo que eu vou gravar mas enfim é não vivo só do canal pretendo ganhar muito mais e poder melhorar mais ainda é os vídeos aqui para vocês mas por enquanto eu continuo trabalhando lá na fábrica gravando o vídeo aqui para vocês que eu amo aprendi a gostar como eu já falei antes me ajuda a me soltar mais eu me sinto mais íntima de vocês eu agradeço vocês por estarem aqui por me assistirem por de alguma forma compartilhar o vídeo porque se não compartilhasse também alguém tá compartilhando né porque tá crescendo já somos três mil e duzentos e alguma coisa inscritos e é isso gente é eu vou ficando por aqui porque eu começo acelerar e depois o vídeo tá imenso nos tá 14 vai completar 15 minutos já o vídeo eu vou ficando por aqui para você que gosta de dieta de rotina alimentar de exercício continua aqui se inscreva no canal se não for inscrito o próximo vídeo é para você que então o próximo vídeo é bem legal é não vou falar eu ia falar do qual seria o vídeo mas é um vídeo onde para você que comeu bastante no final do ano então eu vou ficando por aqui eu espero vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês no próximo vídeo também e que todos com deus e tchau